Olá, boa tarde. Hoje a Rádio Latina 33, como já venho de anunciar, temos estado em Clare, Monferro. E vimos encontrar aqui o Conselheiro das Comunidades Portuguesas, o Sr. João Veloso, que por sinal, daqui a pouco já vamos falar com ele também, mas nos trouxe até nós Magali de Amorim Ferreira. Magali de Amorim Ferreira, que faz parte da organização da Miss Portugal-France. Olá, boa tarde, Magali. Obrigado por ter aceito o meu convite para esta pequena entrevista para a nossa Rádio Latina 33. Obrigada, Magali. Conte-me um pouco como é que se envolveu neste grande projeto que é a Miss Portugal-France. Já faz uns anídotos porque fui eleita a Miss Portugal-Governo em 2003 e depois da eleição fiquei a organizar a Miss Portugal-France. E tem, como é que é de dizer, tem sido fácil esta organização desde que está. A organização é fácil porque a gente já tem o hábito de fazer eventos e é fácil, mas o que é mais complicado é encontrar jovens que vêm de toda a França e que querem participar desta eleição. Era essa a questão que eu li a pôr. Têm dificuldade em encontrar jovens, portuguesas, rusos ou descendentes, para participar neste evento. Podem ser jovens que nasceram em pessoal e que vieram trabalhar para a França. Podem ser jovens que os pais são portugueses. E nós, de ano a ano, é que é mais complicado encontrar muitas jovens. Nós gostamos de um evento grande e jovens hoje em dia podem-se pôr em foto nas redes sociais, mas para fazer um concurso é mais complicado. É por isso que hoje em dia é complicado encontrar jovens. E tem que obter a certos critérios, é isso? Exatamente. Tem de ser do regime portuguesa e tem de ter entre 16 e 25 anos. A Miss França, de este ano de 2022, já passou, já não vai haver nada. Para 2023, já estão a organizar, já está, como é que está a correr a programação? Estamos a pensar, porque é de um ano para o outro, estamos a pensar o que é que vamos fazer. A nossa Miss foi eleita há pouco tempo, há três semanas e agora vai participar à eleição Miss Queen Portugal em Portugal. Ela está em Viana do Castelo, é agora mesmo e vai participar a sábado à Miss Portugal, a Queen Portugal, que traz mais de 40 meninas que vêm do mundo inteiro que são portuguesas. Que vai-se passar esse evento, vai-se então passar em Portugal? Exatamente, em Viana do Castelo. Viana do Castelo. Este ano ainda quer dizer que... Vai ser para a semana, no 5 de novembro. 5 de novembro. Aqui uma informação também para quem está assim mais autorizado, que era o meu caso agora, por minha ignorância, mas fica aqui já também essa notícia em primeira mão. E para o ano, a Miss France, Portugal-França, vai decorrer onde? Normalmente, estou sempre aqui em Clermont-Ferrand e talvez na nossa sede, na Casa de Portugal, aqui em Clermont-Ferrand. Com certeza. Quero deixar uma palavrinha para as nossas jovens. Se vocês querem passar um dia bom, fazer encontros com outras pessoas, passar um bom momento, podem se inscrever. Tem uma página no Facebook, os companheiros minhotos, tem lá as informações todas. Temos, por exemplo, fotos da idade entre 16 e 25 anos. Se querem participar para o ano, é com muito gosto que estamos à espera das vossas candidaturas. Muito obrigado, Magali. Obrigado por este bocadinho e por esta pequena entrevista. Para nós é sempre bom poder conviver com a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado.